Costa, da Bandeirantes, né, é assim, mais uma vez, eu nem ia comentar sobre isso não, mas depois desse lance do VAR, mais um jogo com o Goiás roubado, a questão também do bairrismo, né, onde na semana que vem o Goiás enfrenta o São Paulo aqui na Serrinha, então eu achei um tópico pertinente. Primeiramente, o torcedor ele torce pra quem quiser, tá, eu por mim, que se dane, tô preocupado, é aqui com o meu canal, é em conversar com vocês, é em trabalhar, é fazer minhas coisas, tá, eu não quero mudar nada, por mim, o mundo é assim mesmo, mas que choramentos a gente deve fazer, tá, eu faço, como eu falei, não tô aqui pra mudar pensamento de ninguém, não tô aqui pra querer um mundo melhor, tá, eu não acredito nisso, exceto pra mim mesmo, tá, nesse aspecto de olhar pro próprio umbigo e melhorar, eu faço, mas em tentar salvar a humanidade, salvar o torcedor misto de Goiás, não, só que eu penso que reflexões ajudam nisso, tanto pra geração atual, quanto também pra próxima, não acho que sou o melhor mensageiro disso, mas eu sou sim o defensor da questão do Bairrisco. E sobre a questão de comentários, é algo normal, né, até vejo muito o Jelieser comentar isso, um abraço aí pra ele, de que não existe essa questão da mídia nacional, né, ela tem o sinal pra todo o Brasil, mas a mídia é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O comentário, em termos do Ulisses Costa, não falou nada de errado, tá, que o São Paulo é favorito, que não vê a chance de não classificar, ele tem o direito de lá optar dele, eu também não via grandes possibilidades do Goiás fazer um grande jogo, de vencer o São Paulo, de sair classificado, só que há uma diferença muito grande, olha, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, pode estar na última colocação, se eles enfrentarem um Goiás, o Bahia, o esporte, como já aconteceram muitas vezes, né, desses clubes, estando bem na tabela de classificação, enfrentando um dos ditos grandes, né, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, eles não vão utilizar esse argumento, de que não há nenhuma chance, de que o time é horrível, de que acabou, de que não é nada, tá, e não é a primeira vez, vai lembrar do ano passado, né, o próprio Ulisses Costa comentando isso. Então, assim, não tem nada contra ele, enfim, faça o que quer da vida, não tô aqui pra cagar regra pra ninguém não, mas pra gente olhar pro próprio umbigo também, em relação, por exemplo, a parte de torcer, né, eu acho que o futebol na infância é muito difícil de você escolher, né, um clube, óbvio, você vai estar influenciado por um pai, por um tio, enfim, faz parte, por um avô, mas, infelizmente, aqui em Goiás, a gente que até tem um certo orgulho de algumas coisas daqui, se a gente pegar, assim, o âmbito de Goiânia, né, eu vejo que o Goiano, ele é, sim, orgulhoso da capital, o Goiano do interior, ele também tem o seu orgulho, por exemplo, da cultura mais de fazenda, né, a cultura do agro, enfim, há esse orgulho aqui em Goiás, só que da música sertaneja, só que quando parte, por exemplo, pra time de futebol, parece que a gente tapa os olhos em relação a isso, né, eu já vi muitas vezes, igual, por exemplo, cantores famosos, igual o Jorge Matheus, né, as músicas são de Goiás, na hora de você torcer é o Flamengo e o Corinthians, não é só eles, tá, óbvio, né, tô só aqui citando vários jornalistas, né, que na hora de ganhar o pão é com o clube do estado, mas na hora de torcer é pro Fluminense, é pro São Paulo, é pro Vasco, como eu falei, volto a dizer, por mim, façam o que bem entender, cada um faz o que quiser da sua vida, mas é uma grande hipocrisia nesse sentido e a gente, como torcedor, acaba, digamos, pagando o papo por isso, né, de você acreditar que existe uma boa-fé, até coloquei o Galvão aí na capa, em relação, por exemplo, talvez seja um dos únicos comentaristas, jornalistas, principalmente da velha guarda, que sempre respeitou o Goiás, né, não só o Goiás, mas também um Vitória, um Bahia, um esporte, não que, jamais um Paissandu, não que eu vou falar que o Goiás é do mesmo tamanho do São Paulo, não é isso que eu tô querendo dizer, o mesmo tamanho do Internacional, igual foi a fala do Ulisses Costa no ano passado, falando que o Goiás não era nada perante ao Internacional, não, é um clube maior sim, só que não há esse desrespeito na fala quando vai se dizer dos clubes locais, seja de São Paulo ou seja um comentarista, por exemplo, do Rio de Janeiro, óbvio, tá na praça deles, ele não vai falar, não vai cuspir, né, no prato que come, mas infelizmente a gente goiano faz muito isso na hora de escolher o time, óbvio, o Goiás fraco, ele desmotiva o torcedor, mas uma coisa eu tenho certeza, eu, com a cabeça que eu tenho, jamais torceria, né, por um time de fora ou algo adolescente do Goiás pode levar de 20, 30, não existir mais, eu não torceria pra outro clube, exceto o Goiás, tá, infelizmente é assim, tá, assim que a mídia trata o Goiás, é assim que a mídia trata o Bahia, o Atlético Paranaense, até mesmo os outros grandes, dos outros centros, né, como Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, em termos de história, de formação do Brasil, são estados mais antigos do que Goiás, que tiveram uma participação também mais importante naquele começo de Brasil, só que eles ganharam essa força também dentro de campo, vencendo títulos, disputando, né, a ferro e fogo a cada duelo, o Goiás conseguiu fazer isso por certo tempo, não conseguiu se manter lá mais, acho que o cenário de hoje, né, de um representante nesse quesito, seria o Atlético Paranaense, né, que é um clube que consegue, sim, desafiar, desafia a Globo, desafia o óbvio, né, desafia o dito os grandes do futebol brasileiro e, na minha opinião, já é um clube maior, por exemplo, em termos de conquistas, do que o Botafogo, mas, óbvio, né, o Botafogo é mais antigo, o Botafogo é do Rio de Janeiro, o Botafogo é querido pela Globo, então isso jamais, né, em termos, o Atlético Paranaense pode ter cinco Copas do Brasil e duas Libertadores, a Globo não vai considerar ele maior do que o Atlético, né, ou mesmo se fosse um Goiás, o Bahia ganhando o Campeonato Brasileiro, faz parte, estão lá dentro, tem a rivalidade com os outros também, não tô querendo tirar o merda das conquistas do futebol, por exemplo, carioca.